E aplauda a Igreja do Senhor! Forte! Nesse dia em centro, as muralhas vão cair! No dia 25 de outubro de 2014, a paróquia São Pedro em Taguatinga Sul, Distrito Federal, estava em festa. Nesse dia tão especial, foi empossado o novo vigário paroquial, Padre Carlos Alexandre, recém-ordenado pela Arquidiocese de Brasília. A celebração começou às 18 horas, com a presença de inúmeros paroquianos que vieram prestigiar esse grande momento de graça. Durante a celebração, Padre Moacir Anastácio, atual paroco da paróquia São Pedro e fundador da Comunidade Renascidos em Pentecostes, deu as boas-vindas ao novo vigário paroquial. Agradecendo a Deus pela vida dele, pelo ministério dele, pelo Padre que ele é e pelo Padre que ele vai ser daqui para diante no nosso meio. No início da celebração, foi lido também o decreto de posse, escrito por Dom Sérgio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de Brasília. Estiveram presentes na celebração, Padre Moacir Anastácio, Padre Wilker Bandeira, da paróquia Maria de Nazaré, e inúmeros familiares do novo vigário, sem contar com os vários representantes das mais diversas pastorais da paróquia São Pedro. Durante a homilia, Padre Wilker enfatizou a importância de fazermos da nossa vida um dom especial. O mundo precisa redescobrir o verdadeiro amor, afirmou o sacerdote. No transcorrer da celebração eucarística, houve também fortes momentos de oração, conduzidos pelos sacerdotes ali presentes. Padre Carlos Alexandre, recém-ordenado pela Arquidiocese de Brasília, exerce seu ministério desde julho deste ano. E hoje, dia 25 de outubro de 2014, Padre Carlos Alexandre toma posse como novo vigário paroquial aqui da paróquia São Pedro da Guatinga Sul, Distrito Federal. A celebração que ocorre neste momento, marca uma nova etapa na vida deste sacerdote tão querido e tão amado por todos nós. Após a Santa Missa, inúmeros paroquianos quiseram nesta grande festa desejar as boas-vindas ao novo vigário. Por chegar até aqui, por nos acolher, porque é uma acolhida, nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. Estou muito feliz por participar desta Santa Missa, pela sua integração na paróquia São Pedro. Seja bem-vindo. Participar desta missa hoje nos fez aprofundar mais uma vez na presença do Espírito Santo. O Padre Carlos Alexandre, hoje, consagrado vigário da paróquia São Pedro, dá continuidade ao carisma do Padre Moacir. Então, esse ardor, esse novo ardor que a comunidade renascida em Pentecostes já prega tanto, vai ser difundido mais uma vez através do nosso vigário, que tem esse carisma. Muito obrigado, Padre Carlos Alexandre, pelo seu sim. Muito obrigado por estar em nosso meio. Padre Moacir Anastácio, no término da celebração, descreveu um pouco sobre esse grande momento de graça vivenciado pelos fiéis. Um padre dinâmico, um padre jovem, um padre carismático, um padre renascido. Renascido da graça, do entusiasmo. Como ele mesmo testemunhou, há 15 anos ele me acompanha e que ele chegava aqui, não podia falar comigo, mas ele ficava desejando um dia celebrar comigo. Então, a prece dele foi ouvida e hoje nós estamos compartilhando do mesmo altar, da mesma esperança e da mesma alegria. E sabemos que vamos fazer uma grande evangelização para Brasília, para o Brasil e para o mundo, se Deus quiser. Familiares do novo vigário paroquial também se emocionaram ao falar desta celebração que marca um novo tempo na vida do Padre Carlos Alexandre. Agradecer a Deus e pedir sempre a misericórdia infinita do Pai, juntamente com Nossa Senhora, que dê força para que ele possa continuar nessa luta, que ele possa continuar levando o amor de Deus, testemunhando o amor de Deus a todas as pessoas. Agradeço a todas as pessoas, agradeço a toda a comunidade, agradecer por ter acolhido o meu irmão, né? Eu fico muito feliz quando a gente vem aqui e que vê que as pessoas falam dele, que as pessoas gostaram dele, a mensagem que ele recebeu. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e agradecer a ele pelo sim que ele deu, porque o sim dele foi muito importante. Então, ele é muito importante para a gente e a gente fica muito feliz por essa nova família que ele ganhou. Estou muito feliz e eu não sei nem descrever o que eu estou sentindo. E eu só desejo a Deus que Deus dê muita saúde para ele. No término da celebração, o novo vigário expressou sua grande alegria de ser acolhido na Paróquia São Pedro. Que maravilha poder celebrar esta apresentação aí como vigário da Paróquia São Pedro. É uma alegria muito grande até depois de ter passado três meses aí já conhecendo toda a comunidade. Hoje, de modo oficial, a igreja me acolhe aqui como vigário, Padre Moacir, nessa missa maravilhosa com a presença do Padre Wilco, presença de seminaristas, amigos de todas as partes de Brasília, minha família. Não tem como expressar a minha alegria, só tenho agora de colocar à disposição de toda a comunidade aquilo que eu já tenho feito, poder cada vez mais me consumir por aquilo que é a obra de Deus. Então, para isso o Senhor me chamou, para isso que eu estou aqui. E se Deus quiser, vamos ser felizes. Você também que nos acompanha, que tem rezado por mim. É uma alegria poder fazer parte dessa nova comunidade. E é só o início. Vamos trabalhar bastante, porque a Mestre é grande e os apelhados são poucos. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E aplauda a Igreja do Senhor! A Mestre é grande e os apelhados são poucos.